E se tu fala em casamento, estrala o dedo que elas vêm Elas tão de olho, é na divisão de bem, meu bem Chego nas baladas, eu fico pianinho Saco do pacote que elas vêm igual um cachorrinho Nós sempre foi o desejo das meninas Diferenciado com as portas que abri pra cima E ela entrou, entrou no clima Pediu em namoro, eu mandei ver se eu tô lá na esquina Nós forga o dia inteiro Sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro Nós forga o dia inteiro Sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro Nós forga o dia inteiro Sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro Nós forga o dia inteiro Sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro E se tu fala em casamento, estrala o dedo que elas vêm Elas tão de olho, é na divisão de bem, meu bem Chego nas baladas, eu fico pianinho Saco do pacote que elas vêm igual um cachorrinho Nós sempre foi o desejo das meninas Diferenciado com as portas que abri pra cima E ela entrou, entrou no clima Pediu em namoro, eu mandei ver se eu tô lá na esquina Eu mandei ver se eu tô lá na esquina Nós forga o dia inteiro Sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro Nós forga o dia inteiro Sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro Nós forga o dia inteiro Sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro Nós forga o dia inteiro Sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro Sou o senhor do tempo e eu faço chover dinheiro